Olá, muito bom dia, gente, seguinte, tá bombando aqui no Roblox um joguinho, que é esse daqui, ó, a tripa suja, é o que tá escrito aqui, então vamos entrar e vamos ver como é que é. Oi? Meio faroé esse jogo? Bom, eu tinha visto alguns vídeos do YouTube sobre ele, tô vendo que esse jogo tá bombando, e claro, como tudo que faz hype, eu tenho que entrar no hype também, né, pô, eu sou youtuber. Vamos lá então, vamos entrar aqui, ó, esperar o caboclo aí, ah não, vou vir aqui, ó, isso, vamos lá, sete players, um, simbora, vamos jogar sozinho aqui, né, porque meus amigos tá todo ocupado, um tá viajando de avião no Flight Simulator, o outro não sei o que tá fazendo. Vamos lá, build the car, então nossa primeira missão é construir um carro, vou abrir essa porta aqui, nossa, é difícil abrir, pera aí, ah tá, agora abre aqui, tá, beleza, então esse daqui é o meu carrinho, lá em cima eu consigo ver as missões, tá dizendo, place wheels, coloque rodas, então vou ter que pôr rodas, achei rodas, então tá bom. Eu tenho que pôr quatro rodas, vou vir aqui, ó, na fixa, beleza, vamos lá, vamos pôr aqui mais rodas, vamos pegar aqui mais rodas, aí, bota aqui, aí, vamos ver, tem outra aqui, ó, vamos pegar uma roda aqui, por aqui, aí, ah, não ficou mais na fixa, ficou normal, agora, aqui, vem aqui, isso, não, aí, consegui, agora, consegui ali, ó, ficou verdinho, Agora ali, ó, place engine, coloque motor, agora tem que saber onde é que tá esse motor aí, será que tá aqui embaixo, aqui? Ah, o gatinho, vamos ver aqui, gatinho, ah, o gatinho, ah, achei o motor, vou pegar aqui, o motor, o gatinho, quer dizer, o motor, vamos pôr aqui, Opa, 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 ô, cai que põe, aí, consegui, coloquei motor, agora, place radiator, vamos lá, place radiator, vamos pôr aqui, radiator springs, aqui, boa, agora, place doors, é, tô vendo uma porta aqui mesmo, vamos pegar essa porta, é aqui, 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 ó, aí, ah, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá ficando top, agora, cadê a outra porta? Aí, tá ali embaixo? Ah, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, vou pegar aqui uma porta, vem aqui, vem aqui a porta, vem, 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 essa porta aqui é onde? É aqui? Ah, beleza, agora, o que é estranho aqui? Ué, o que é isso aqui? Ah, é o tampão, não, ah, tá, isso aqui é o capô, vamos pegar aqui, ó, vou pôr o capô no carro, beleza, e pegar outra porta aqui, tem mais uma ali, vem aqui, vem, vem portinha, vem aqui, vem. Aí, vem aqui, onde é que vai essa porta? Não, é atrás, é atrás, é atrás, é aqui, é aqui, é aqui, boa, agora falta só mais uma porta e encher o tanque do carro, vamos lá, vem aqui, é, 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 ô coisa, ficou presa, é, tá brincando comigo, aí, vem aqui, agora, show de bola. Ó, meu carrinho tá ficando bonito, não tá não, peraí, aqui, ó, aqui tem um farol, eu vou pegar um farol e vou pôr no meu carro, show de bola. Eita, vai anoitecer, peraí, vou pegar aqui uma grade também, vamos pegar a grade e pôr aqui, agora vamos vir aqui, ó, pegar o outro aqui, ó, vem aqui, aí, agora, o que é que é estranho? Oxi, 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 eu tô batendo minha cabeça aqui, ó, nossa, tem uma van aqui, ah, bem que eu poderia ter ido de van, né, marrom, ó, isso aqui não é o banheiro do Shrek, é o banheiro do Shrek, isso aqui é uma revista? Ah, que interessante, deixa eu ver o que tem aqui, sai pra lá, ai, oxi, é o Michael Jackson, deixa eu pôr o Michael Jackson, Michael Jackson é o gatinho, agora, tem que pegar esse negócio aqui, parece que é o para-choque, peraí, ô coisa, anda, Eu não tô conseguindo, vai, pega, 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 pega logo, coisa, eu tô pulando, tentando pegar, mas não consigo, peraí, ai, ó, subiu, 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 agora, pegar o negócio, não tá difícil, hein, ô meu pai amado, peraí, madeirinha, você vai me ajudar, não vai nada, só tá estrovando tudo aqui, Aí, peguei, 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 agora, onde é que eu coloco esse negócio aqui? É aqui, né, é na frente, olha que lindo, agora, eu tenho que encher o meu carro, vem aqui, ah, aqui, ó, aqui, ó, a portinha, é, é uma realista, né, mais realista que Brookhaven, Vamos lá, vamos encher aqui, ó, tô aí enchendo o meu tanque de combustível do meu carro, vamos encher tudo aqui, vamos encher tudo, vai, 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 vai Pra eu encher depois, no futuro. E depois... Não, eu vou pôr umas comidas aqui também. Pera aí, que comida? Porque vai que eu fico com fome, né? Eu sei que a gente tem que sair viajar, então eu já vou pôr aqui umas comidas no porta-mala. Ué, o que é esse negócio que faz? Eita! Nossa, meu carro ficou lindinho, rapaz. Será que não tem uma lá de spray, não? Agora... Olha uma cebola. Cebola faz bem. Deixa eu comer. Muito bom. Delícia. Amo cebola. Principalmente no arroz. Agora. Vem aqui. Vem. Vem. Ô, meu Deus do céu. Meu braço que é do um pute, velho. Vem. Sobe. Vem. Aê. Vem aqui, ó. Coiseta. E botei. Agora eu fecho aqui. Maravilha. Vamos lá, então, pessoal. Momento de nós irmos. Agora, como é que liga esse carro aqui? Pera aí. Liguemos o carro. Agora, como é que faz pra andar aqui? Ô, 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 ô. Tô mandando, tô mandando, tô mandando, tô mandando. Tô mandando, legal. Vieram. Vamos lá. Nossa, tô bem barbeiro aqui, né? Pera aí. O que é esse rádio aqui? Hello, tem alguém aí? É... Eu preciso de emergência para... Ah, combustível, né? Nossa, jogo capitalista. Que é isso, meu filho? Calma. Tem uma pedra ali no caminho, ó. Vamos continuar viajando aqui, ó. Deixa eu ver. Meu tanque de combustível tá aqui. Beleza. Tá, vamos continuar dirigindo aqui. Pra ver o que que... O que que nós temos de interessante. Que é isso? Acho que é chuva. Meu Deus, tá chovendo. Eita. O que que eu faço nesse jogo, gente? Ai, uma pedra. Ai. Tem que tomar cuidado. Não consigo ver nada. Oi, gente. Vocês sabem onde é que eu tô? Gente. Oi, gente. Eu vou pegar isso daqui, tá bom? Ai. Ai. Eu acho que você não é amigo, né? Toma. Vou pegar isso daqui pra mim. Você tem comida aí? Tchau. Foi um prazer falar com você, né? Até nunca mais. Deixa eu continuar andando aqui. Só que eu vou fora da estrada. Porque a estrada tá cheia de pedra. E é muito ruim aquelas pedras lá. Ficar desviando delas. Eu não gostei. Deixa eu ir no sentido contrário. Vamos ver. Vamos andar pelo além. Como é que eu acho alguma coisa? Tô vendo nada. Peraí. O que que é isso? Nossa, eu cheguei no limbo. Eu acho que não era pra eu estar aqui. Peraí. Peraí. Ai. 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 Você concluiu sua expedição? Você morreu de... O que? Eu não sei. Sua viagem foi de 1.301 metros. Longe do seu ponto inicial. Eu acho que... Eu vou tentar de novo. Isso aqui sem sair da estrada, né? Vamos lá. Entrei aqui de novo. Nossa. 700 Robux. Um fraco. Vamos lá. Vamos pôr aqui um Prayer. Ai. Vamos começar de novo essa viagem. Ai. Isso aqui agora... Eu vou fazer diferente. Pô. Eu não sei como é o cara. Isso aqui agora eu vou fazer diferente. Em vez de eu montar o carro... Agora eu vou montar essa van aqui, ó. Vamos montar ela. Vamos montar ela. Vai. Bota a roda aqui. É pra botar a roda. Aí. Bota outra roda aqui. Ué. Não tá contando ali no build de carro? Não entendi. Deveria estar contando. Porque isso daqui também é um carro. Ó a vanzinha tá top. E agora? O que eu faço aqui? Será que eu uso o meu motor do carro? Deixa eu testar. Pera aí. Cadê o motor do carro? Onde é que fica o motor do carro? Ó o Minecraft. Ah. O Douglas Sola. Legal. Bom. Então eu vou tentar montar o carro mesmo assim. Só que agora eu vou pôr essas rodonas, né? Vai que funciona. Rodona top. Vem aqui. Vamos pôr essas rodonas lá no carro. Pra ver se funciona. Bota aqui. Deu certo. Deu certo. É o que importa. Agora aqui. Nossa. Eu tô cansando bem rápido. Acho que essa roda é muito pesada. Por isso que eu tô cansando rápido. Por aqui. Beleza. Meu pai amado. O tipo do carro. Vamos lá. Que falta dois pneuzão ali. Vou pegar um aqui. Lá-ra-ri. Botar o pneu aqui. Maravilha. Quero ver se vai andar esse carro. Mas beleza. Vamos agora. Pegar outra roda. Aê. Uma impressão minha. Tem um quadrado ali. Acho que tem uma construção ali, hein, gente? Eu vou lá. Eu vou lá. Tamo aqui pra isso. Tamo aqui pra explorar, né? Então vamos lá. Vou pôr aqui. Tamanho do carro. Ah, deixa eu abrir aqui a minha garagem. Vamos abrir aqui. Isso. Vamos pegar aqui o radiador. Tem que ir lá pegar o motor de novo lá. Ah, meu Deus. Nossa. Bota aqui o radiador. Radiator Springs. Ah, não consigo. Pera aí. E F. Aê. Consegui. Vamos lá pegar o motorzinho. E aqui. Consegui. Beleza. Agora os farol que são muito importantes para dirigir a noite. Bota um aqui. Ai. É aqui. Isso. Um aqui. Agora outro aqui. Vamos lá. Botei. Botei. Agora o radiador do carro. Radiador não. A grade do radiador. Aqui. Maravilha. Agora eu preciso dessas coisas aqui. Vamos vir aqui. Isso aqui antes de eu pôr ali, eu vou pôr as coisas lá dentro. Vamos pegar aqui a maçã que é importante. Solta. 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 É para soltar. Aê. Soltei. Agora a banana. Solta a banana. Aê. Agora. Vou levar esse rádio aqui que eu não levei na última vez. Mas eu vou levar. Vai que eu preciso. Não faço a mínima ideia. Mas vai que eu preciso. Aê. Aê. O rádio. Gasolina. Gasolina. Muito bom. Vamos pôr a gasolina logo no carro. Aqui. Como é que abre aqui? Aqui. Show. Agora aqui. Ai, ai. Enche agora. Esperar esse momento. Estamos enchendo. Estamos enchendo. Estamos enchendo. Nove litros. Maravilha. É. Agora eu tenho que fechar. Nossa. Essa roda está só atrapalhando em vez de ajudando. Beleza. Agora a cor do meu carro fica laranja. Antes não era azul? Ficou laranja. Bota aqui. Maravilha. Vamos pegar o capô. Vamos pôr aqui. Maravilha. Agora faltam as rodas. Quer dizer, as portas. Vamos pegar aqui as portas. Essa é aqui atrás. O tipo do carro. Essa é aqui na frente. Isso. E aqui. Oh. O gatinho mudou. Credo. O gatinho feio. Gostava mais do outro. Agora. Ai. Tem que ir. Essa é da frente. De cá. Agora falta o de trás de cá. Aqui. Pronto. Agora é só eu colocar isso daqui no meu carrinho. Deixar ele rebaixado. E agora vamos lá, pessoal. Vamos abrir a porta aqui. Sentar aqui. Fechar a porta. Ligo o carro. Ligar as luzes. Sorte para ele de mão. Vamos lá. Se liga no carrão. Tamanho das rodas do bicho. Vamos lá. Nossa. Ele está andando bem maleto por causa dessas rodas aqui. Ou porque ele está carregado também, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar a viagem aqui. Eu vou lá pegar aquele galão de gasolina lá. E vamos continuar explorando. Ah, eu falei para vocês que tinha um quadrado lá, né? Deixa eu voltar lá. Para eu ver o que é aquele quadrado lá que eu tinha visto. Vai que é alguma coisa importante, ó. A casinha, ela está ali. E o quadrado que eu vi ficava lã. Acho que eu estou vendo ele ali, ó. Deixa lá naquele quadrado para eu ver o que tem lá. Eu falei para vocês que eu ia lá, né? Então vamos lá. Fiquei curioso também. Eu não consigo ver. Está bem no meu ponto seco. Capaz. É uma casa. Olha lá. Espera aí. É uma casa que voa? Não tem nada aqui dentro. Espera aí. Não, é uma garagem. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Você sai do carro. Eu não consigo abrir. Acho que é bom eu não ficar explorando, né? Porque a última vez não deu muito certo. Só vamos seguir na estrada aqui, né? Bem melhor. Ai, meu Deus. Começou aquela chuvarada. Ai, 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 ai. Oxi. Meu carro está muito bêbado. Olha só. Já passou no meio tanque. Que? Eu acho que eu vou atingir para um raio. Ai, meu Deus. E o medo disso aí. E tomar um raio na cabeça. Se eu ficar no carro, pelo menos eu estou dando numa gaiola de Fahrenheit. Fahrenheit. Oh, meu Deus do céu. Eu preciso arrumar meus coisas lá. Aí. Passou a chuva. Ai, meu pai amado. Olha o que aconteceu no meu carro. Espera aí. Cadê o motor? Aquilo ali é o motor no meu carro? Nossa. É uma das quatro rodas. E ali eu acho que está o coisa lá. Ai, ai. Vamos montar meu carrinho de novo então, né? Ai, ai. Botar uma roda aqui. Botar uma roda aqui. Achei o motor. Bom. Isso aqui vai demorar uma vida. Bom. Pelo jeito parece que escureceu aqui. Está impossível. Ai, pera aí, carro. Deixa eu puxar o freio de mão dele. Espera aí. Aí. Está bem difícil de eu conseguir enxergar as peças para colocar tudo no lugar de voto. Mas ele está indo, está indo. O carrinho está tomando forma. O que é isso daqui? É o pato-chogo de trás, certo? Ai, meu Deus. É as coisas que acontecem comigo só porque eu estou gravando. É incrível. Incrível. Ai, meu Deus. O que é isso? Eu estou morrendo. É uma tempestade. Entra dentro do carro. Entra dentro do carro. Rápido. 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 Fecha aqui. Sem gasolina? Não. Não. Ai, meu Deus do céu. Viu? E agora? O que eu vou fazer para sair daqui? Aê. Acabou. Espera aí. Puxa o freio de mão para o carro não sair. Não, não vou desligar essas luzes. Está muito ruim. Agora. Ai, meu Deus do céu. Como que eu estou sem... Ai, como? O raio descarregou tudo do meu carro. Eu vou ter que ir andando até os bichos para pegar um galão de combustível para eu conseguir seguir viagem. Nossa, está dando tudo errado, cara. Está dando tudo errado. Olha só. Estou no meio da escuridão. Meu carro está ali. Espero que a bateria não descarregue também porque eu deixei as luzes ligadas. Agora nem consigo ver o carro quase. Acho que eu já estou chegando ali nos carinhos. Espero que não venha nenhuma tempestade. Ai, meu Deus. Espero que não aconteça nada, viu? Que eu não quero morrer de novo. É tudo culpa daquelas rodas. Tudo culpa daquelas rodas lá que eu coloquei. Incrível. Incrível. É culpa nenhuma. Olha, eu estou vendo uma luz ali. Mas espera aí. A última vez que eu vim não tinha esse lugar aqui, não. Esse lugar aqui é novo. Bom, vamos lá. O que é isso aqui? É um posto combustível? Parece, hein? Ai. Tem um mutante aqui dentro. Mas tem um galão. Já é algo muito bom. Deixa eu ver aqui atrás. Não tem nada. Não, não tem nada. Tá bom. Então eu vou ter que entrar. Peraí. O que é isso? O bicho está voando? Pô, vocês me... Permite por obsequio. Está bem aqui na porta, né? Vou pegar isso aqui? Ô, senhor. Vai. Pega. Pega. Pega e sai correndo. Pega e sai correndo. Pega e sai correndo. Isso. Peguei. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vorta, 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 vorta. Nossa, eu não estou vendo nada. Eu não consigo ver nada. Nada. Ai, cadê meu carro? Acho que eu estou vendo ele ali na frente. Acho que eu estou vendo ele. Nossa, cara. Por que essas coisas acontecem comigo? Ô, meu pai. Isso. Ele está ali. Maravilha. Nossa, até parece que está clareando o dia aqui, hein? Acho que está clareando o dia. Isso é muito bom. É horrível dirigir de noite esse jogo. Vamos vir aqui. Agora, eu encho. Bora. Agora, eu tenho que fechar o coisa lá. Essas rodas grudas que só estão atrapalhando. Peraí. Fecho. Agora, com cuidado, eu fecho. Ai. Aê. Vamos lá. Vamos seguir viagem, né? Bora seguir viagem. Meu Deus do céu. Só por esse trabalho, já merece aquele teu like. O que eu... Ah, meu pai amado. O que eu fiz errado? Ai. Olha o tipo, não quer ir. Acho que errou a bateria. O motor de arranque está funcionando. Por que essas coisas só acontecem comigo? Ai. Ah, outro raio. Hum. Vamos começar outro, né? Vamos ver se eu passo dos mil metros dessa vez. Ai, ai. Montar carrinho, né? Já estou fera em montar carro. Pelo amor de Deus. Tanto de carro que já montei, já dá para abrir uma oficina já. Lararararararararararararum. Lararararararum. Oxe, bucou essa roda aqui? Aí. Viu? Dessa vez eu não vou por tudo. Porque se acontecer de eu tomar outro raio, eu ainda tenho um pouco de gasolina aqui, né? Isso. Então... Deixa eu por aqui, ó. Solta. Vou por aqui atrás, porque daí vocês já sabem. E agora eu vou deixar as rodas pequenininhas, porque as rodas grande me deu azar. Aí. Outra coisa também que eu vou fazer é não ficar perdendo tempo com o para-choque Essas coisas horárias O que não interessa, não importa Só vamos aqui Mas daí também, né? Perder tempo com esse negócio Finalmente meu carrinho está pronto Só para sair com uma escovinha Para deixar ele tinindo Eu vou levar essa escovinha aqui Porque eu não gosto do carro enterrojado Aê, pronto Vamos agora, partiu a estrada Liga Maravilha, solta o freio de mão Fecha essa porta e vamos lá Vamos passar dos mil metros hoje Vamos lá Ó, estamos seguindo aqui Sentindo a estrada infinita Vamos tomar todo cuidado aqui com essas pedras aqui Mas vamos continuar no caminho, ó Já está vindo a tempestade Já está vindo a tempestade A tempestade que dá raio na nós Então, ai, ai, ai Vamos lá, vamos tomar cuidado Ligar aqui, ó, a luz Beleza Ai, 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 ó o raio Ó o raio Ó o raio, cuidado com o raio Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Eita pedra Desvia da pedra Desvia da pedra Olha a pedra É a cabeça de gelo Eu acho que eu tomei raio Por causa da roda grande Que estava deixando meu carro muito lento Por causa disso Ai Tá, tá funcionando o carro Tá de boa Vamos lá, vamos continuar aqui Ai, ai, ai Esse foi perto Vai, 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 vai Meu pai amado Tomei Nossa Meu carro tomou um raio aqui Nossa, ficou tudo enverrujado Ai Meu Deus do céu Que é isso, ó Passamos dos 1400 metros Deixa eu parar o meu carro Puxa o freio de mão Deixa eu des... Meu Deus do céu Deixa eu desquecer aqui Nossa Ainda bem que eu tava levando a escovinha, né Ainda bem Cadê a esponja Passa aqui Passa aqui Passa aqui Beleza Aí Não era patinha Vamos lá Vamos entrar aqui no carro Vamos continuar a viagem Solta o freio de mão e bora Como não tá mais de noite Vou desligar o farol Por medo de Vocês sabem, né Arranhar a bateria de novo Mas eu acho que não foi que arreu a bateria Acho que o motor mesmo que queimou ali Claro, tomou um raio no carro Acho que não vai queimar Vamos lá Vamos ver aqui O que que a gente encontra aqui pra frente Olha lá Ali, ó Ali tá os bichos Eu quero pegar o galão de combustível deles Ué Não tá aqui o galão de combustível Mas tem o motor Peraí Puxa o freio de mão Desligar, né Pra economizar combustível Gasolina tá cara Gasolina tá cara Hum Pegar o motor, né Ô, louco Ô, 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 ô Não sabia que você passava dali Ah Eu achei que só ficava ali Ai, você não vai pegar o negócio Oi Oi, lindo Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Ô meu Deus, você vai ficar aí, meu filho Ó, já morri de cair no limbo Já morri de cair Agora eu vou morrer desses bichos Ô, você não tá me saqueando não, né Cadê o motor? Onde é que eu botei o motor? O bicho sumiu Sumiu o bicho Bom, deixa eu pegar o motor Já que o bicho sumiu Eu vou pôr o motor Guardadinho aqui Porque vocês já sabem, né Pode acontecer de... Será que dá pra pôr aqui atrás? Ai, entra aí Entra Pera aí Parece que é um motorzão AP de Volkswagen Motor de Fusca Não, de Fusca não, de Gol Vamos lá Isso Maravilha, vai, entra lá Entra lá, entra É pra entrar, meu Deus É pra entrar aqui dentro Vai 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 Isso, isso, isso Aê Consegui Não, não é pra tirar a porta Consegui, consegui Bom, não achei Sempre que eu tô tirando a porta Toda vez Agora, sit Nossa, tá acabando meu combustível Bom, vamos lá Vamos continuar nossa jornada aqui E acabou o combustível Ai, ai, ai Vamos lá Larari Ah, não Não, 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 não Fica longe de mim Fica longe de mim Fica longe de mim É um tornado, galera É uma 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 ventoinha É um Rede moinho Não, por favor Não vem pra cá Ah, tá indo pra lá Então Já que tá indo longe Dá tempo de eu pegar o meu Meu tanque de combustível aqui Não, acho que dá tempo Sim, dá tempo Dá tempo Aê Deixa eu Abrir Oh, não dá tempo não, Zé Não dá tempo não Entra logo Entra Foi, pegou, 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 pegou Pegou, pegou Solta o freio de mão Solta o freio de mão Vai Vamos por aqui, ó Vamos por longe Vamos por longe Vamos por longe Desviando ali do coisa Oh, mas o coisa Tá vindo na minha direção, Zé Ah, não Vai, não Fica aí Todo cuidado é pouco Eu tenho que achar Gasolina Precisa de gasolina Ó, já tá piscando ali Já vai apagar o meu carro de novo Chegamos nos dois mil metros Peraí Achei alguma coisa Achei alguma coisa Nossa, acabou a gasolina bem aqui E eu já tô vendo que tem bicho feio ali Ai, meu pai Abre essa porta Deixa eu encher o meu Minha gasolina Antes de eu matar aqueles bicho lá Porque eu sou muito brabo Eu mato mesmo Eu mato mesmo aqueles bicho lá Vem aqui, gasolina Ai Ô, gasolina Ai, sai Sai Não quer sair essa coisa Peraí Não Não Vai vir tempestade Não, não vai vir não Achei que ia vir Não vai vir De boa Vamos lá Tentar tirar essa coisa daqui Porque eu preciso de combustível No carro, cara Vai Sai Ah, tá Tá impossível Ah, mas de qualquer forma Parece que tá vazio Peraí Olha lá Ah Tá vazio Bom Bom, deixa eu abrir aqui a garagem Ah Oh Tem, tem, tem galão de combustível Ah, melhor Não consigo ser ali Hayu Cadê você nessas horas, hein Pra matar esses bicho Vocês, vocês não fazem nada, né Ai Ai Agora Ai 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 É Parece que é isso Fazer o que, né Jogo difícil do caramba Mas é isso, pessoal Eu vou terminando o vídeo por aqui Obrigado a você que assistiu até aqui Comenta o que você achou desse vídeo Me dê dicas aqui nos comentários Que eu vou estar lendo um por um, beleza? Não esqueça de se inscrever aqui no canal De compartilhar esse vídeo com seus amigos E deixar aquele likezão Obrigado a todos Deus abençoe vocês E até mais Falou e fui Bom dia Tchau Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri